Olá, pessoal. Boa noite a todos. Como vocês estão? Tudo bem? Oi, Nilo. Já tá por aí? Viviane também. Tudo jóia, pessoal. Como vocês estão? Eu gostaria de saber se vocês pudessem me informar como é que tá o áudio, se vocês me escutam bem, se conseguem me ver bem. Hoje nós estamos com um atraso, tá? Um atraso até bem grande, um atraso quase de um minuto. Então, não se assustem muito se eu demorar pra responder, tá? Então, eu tô acompanhando aqui e, lógico, né? Tô acompanhando do lado também, que eu tô aqui com vocês no YouTube, ao vivo, né? E tô aqui dentro da plataforma pra passar o conteúdo pra vocês. Mas nós, infelizmente, infelizmente, estamos com atraso, tá? Então, não se assustem se eu demorar um pouquinho a responder as perguntas de vocês. Tá jóia? Daí, por favor, vão colocando pra mim se tá. Isso, áudio e imagem ótima. Obrigada pelo retorno, Nilo. Tá? Deixa eu ver quantos estamos. Sete pessoas já iniciando com a gente, né? Esperar um pouquinho só, né? Pessoal se reunir e a gente conseguir dar continuidade, né? Aumentando a quantidade de pessoas. Pessoal chegando agora aí. Estamos com 12 pessoas. Jane, boa noite, Jane, Neida. Ô, Neidinha, saudade de você. Que coisa boa tá com vocês aqui, pessoal. Parabéns, parabéns por vocês estarem buscando conhecimento. É incrível. Hoje eu tô sozinha, né? E aí eu faço mais folia com vocês, né? Oi, Cleusi! Você tá boa, querida? Ô, que coisa boa você tá por aqui comigo também. Que legal, gente. Que legal. Hoje vai ser um papo muito jóia. Um papo sobre controle de fungos guinates, né? Bastante informações aí que eu troquei esses dias. O pessoal da Promip, né? O pessoal da Universidade Federal de Pelotas, né? Doutora Adriane aí, bem legal. A gente tem algumas coisas que a gente pode estar conversando, né? A respeito do controle de fungos guinates. Coisas, às vezes, estratégias simples, né, pessoal? Que a gente pode estar adotando e, de repente, nem é necessário, né? Nenhum controle mais elaborado. Às vezes, tá ali diante dos nossos olhos e a gente não tá vendo o que tá acontecendo, né? Ai, que bom que você tá bem, Cleusi. Que bom. Ô, Márcio! Cara, tu tá aí também. Que legal. Oi, professor Ademir. Tudo jóia? Gente, eu tô enlouquecendo com essa pandemia. Morrendo de saudade de vocês. Vocês não têm noção, né? Alguns aqui, pessoal, são meus alunos, né? Do presencial. Isso é muito legal. Bom ter vocês comigo. Outros são colegas de trabalho. É incrível, né? A gente poder estar junto aqui e poder estar interagindo, né? Isso é impressionante. Isso é muito bom mesmo, tá? Não tá travando nada? O pessoal tá tudo jóia? Tudo tranquilo aí? Não retornei pra mim. Ai, que bom. Que bom, Ademir, que você tá bem. Legal, gente. Que ótimo. Muito bom. Que bom. Acho que dá pra gente começar, né? O nosso papo. Primeiro eu vou me apresentar, porque não sei quantos aqui não me conhecem, né? Tem uma galerinha aí se reunindo. Meu nome é Karina Kaleuca Parroz. Sou engenheira agrônoma. Sou estrutura do SENAR. Trabalho há 12 anos com treinamento, mas 18 anos de formado pela Universidade Federal do Paraná. Faço treinamentos presenciais, mas com o novo normal, né? A gente vem se adaptando no ambiente virtual. Espero que vocês tenham gostado dessas lives que eu fiz aqui no canal. Criei esse canal pra poder atender vocês, porque os grupos no WhatsApp não paravam. Pessoal com muitas dúvidas, precisando de muitas informações. E eu descobri, né? Já sabia há muito tempo, na verdade, mas que a minha missão, ela não pode parar, né? Que é transmitir conhecimento pra vocês, fazer com que vocês consigam produzir melhor, tenham acesso à informação, que isso daí é fundamental. Boa noite, Denk. Boa noite, Zé Alexandre. Galera chegando em peso aí. Isso é muito bom. Então, vamos lá, né? Pro nosso bate-papo sobre fungos guinates, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre manejo integrado, mas antes de tudo, eu quero fazer um parênteses aqui, porque nas redes sociais, eu andei comentando, inclusive, algumas coisas. Tenho visto, né, e vi, na verdade, esses tempos atrás, quando você estava em plena fase de implantação das plantas, que muitos produtores me davam o retorno de que estavam perdendo muitas mudas. Daí, a minha preocupação em trazer essa informação pra vocês, que essa perda de mudas, ela pode vir através de vários aspectos, né? Então, não pode, não precisa ser só através da questão da qualidade de muda. Isso é fundamental, sem dúvida. E era a grande preocupação da maior parte de vocês. Poxa vida, Karina, mas será que essas mudas estão vindo contaminadas? Que elas se desenvolvem até determinado momento? E depois começam, né, a amarelicer, a morrer, etc. Então, é um fator que também pode acontecer. Mas eu me preocupei com a questão da lagarta da coroa, né? Que é a lagarta da coroa do morangueiro, que é a do poquélia. E me preocupei também com a questão do fungos guinates. Como alguns produtores do grupo já tinham um pouquinho, dos grupos, né, já tinham um pouquinho mais de familiaridade com guinates, me atentou pra isso. Eu falei, vamos falar um pouquinho sobre guinates para os produtores que conhecem e para os produtores que também não conhecem. Porque, às vezes, tem alguns detalhes que a gente pode apurar que podem ajudar no controle, né? E aí eu fui atrás das informações nessas últimas duas semanas pra montar essa live pra vocês. E montei com todo carinho e espero que vocês gostem. E gostaria que vocês interagissem comigo aqui, tá, pessoal? Por favor. Até pra contar um pouquinho da experiência que vocês têm em relação à praga, né? Quais as medidas que vocês adotaram. E uma coisa que eu acho que também é bastante interessante, a gente ter essa troca depois da live, sobre quais aspectos vocês não sabiam e, de repente, durante a live vocês ficaram sabendo, tá? Que é um aspecto também bastante importante. Até pra ver onde que a gente tá acertando, né? E onde que a gente tá errando pra manter esse nível de comprometimento aí com vocês. Tá bom, pessoal? Combinado? Cláudio chegou, né? Seu Cláudio atrasado, pra variar, mas hoje não atrasou tanto. Que maravilha. Ednilson também. Ednilson é outro produtor de Guarapava, né? Incrível. As postagens que ele faz, as fotos que ele faz da propriedade dele, ele é esposa dele, incrível. Ricardo Souza. Isso, Nilo. Então, fungos não é um fungo, que não é um fungo exatamente, né? É um inseto. Quando a gente fala de fungos, né, pessoal? Na verdade, o fungos, porque ele foi encontrado, né, primeira vez, no cultivo de cogumelos. Nós vamos colocar, assim, num linguajar mais tranquilo, pra vocês, pra todos entenderem, né? Pra gente balizar. No cultivo de cogumelos, sobre várias espécies, né, de cogumelos, essa é uma praga muito importante. Aqui no Brasil, eu digo pra vocês que ele foi identificado a primeira vez no Rio Grande do Sul, em 2005. Olha que interessante, apenas 15 anos atrás, nós tivemos noção de que esse bicho estaria fazendo algum estrago em algumas culturas, mas não necessariamente no morango. Então, com morangos, apenas, né, em 2009, a gente começou a observar esses danos em morangueiro. Tá? Olha como é recente isso. Então, a partir de 2009, se identificou com uma coisa e só a partir disso começou a se estudar um pouco mais o inseto, a influência que ele tem, né, no desenvolvimento do morangueiro, pra se adotar as medidas de controle necessárias. Então, foi algo, assim, muito, é algo muito recente, algo que tá em estudo ainda, né, Estão se desenvolvendo várias técnicas de controle, né, e eu tô aqui pra passar algumas coisas pra vocês, né, que algumas vocês já têm conhecimento e outras ainda não. Tá? Eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Só um minutinho. Um minutinho. Isso. Preciso saber se vocês veem bem a apresentação, tá? E, ao longo dessa apresentação, nós vamos ter também alguns vídeos, tá, pessoal? Então, nós vamos ter alguns vídeos e é interessante a gente saber se vocês estão escutando bem o som desses vídeos, tá? Tá? Nós estamos com um atraso aí bem grandinho, por isso que eu tô falando aí de forma um pouquinho mais pausada, tá? Não sei se o ritmo tá bom, se tá acelerado, se tá muito devagar. Qualquer coisa vocês vão me falando aí, tá bom? Vão me dando retorno. Eu tô com o chat aqui travado também, né, mas vamos apresentando. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre fungos guinates, né, o controle integrado. Mais uma vez eu convido vocês, quem não se inscreveu aqui no canal no YouTube, se inscrevam, pessoal, tá? Se inscrevam pra receber as notificações. Não custa nada. É só apertar lá o botãozinho inscrever-se. E cada vez que eu fizer esses dias, eu tava fazendo um teste só, né, com uma amiga, agendando uma reunião, pra mostrar a plataforma pra ela e um dos produtores entrou, né, querendo saber qual que era o horário da live e tal. Então, vocês já são notificados no celular e isso é bastante interessante cada vez que eu fizer um movimento aqui dentro do canal. E é muito bom pra que vocês não percam nenhuma informação, tá? Então, vamos lá. Lives fungos guinates, controle integrado, tá? Aqui foi o postzinho que eu divulguei nas redes sociais. E o que que tem nesse post, pessoal? Acho que é interessante a gente comentar, né? Aqui tem, lógico, de forma muito aumentada, né, a larva do fungos guinates, que a gente já vai falar sobre ela. E um predador em cima, né? Acho que vocês devem ver o meu cursor aqui em cima da imagem. Aqui nós temos o predador, que hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre ele. E temos aqui a larva, né, do fungos guinates, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa praga que tira o sono de vários produtores. E tira o sono de vários produtores e, às vezes, vocês nem sabem, né, o que que é, né? Às vezes, as plantas estão morrendo e a gente não sabe nem o que está ocasionando, muitas vezes, essa morte, né? Essa mortalidade das plântulas ainda muito jovens. Vamos lá. Então, o que é o fungos guinates? Como o nosso colega Nilo colocou ali bem colocado, de fungo, né, pessoal, não tem nada. É uma mosquinha, olha só que interessante, né? E o que que é essa mosquinha? É uma mosquinha da família Ciaride, tá? Só curiosidade aí, a família dessa mosca. Fungos guinates é um nome comum, como eu comentei com vocês, né, alguns que estão chegando agora já repassam a informação. Então, ele foi identificado a primeira vez, né, atacando cultivos de cogumelo. Por quê? E por que isso, gente? Porque esse bichinho adora, né, estar em substrato, em ambientes úmidos, né, ambientes em que tem fungos, porque muitas espécies se alimentam de fungos, ambientes em que tem algas, tá? Então, é um ambiente que ele gosta de viver. E até um colega, acho que não sei se o Francisco tá aí, né, se o Francisco estiver aí depois, dá um oi. Eu tô sem acesso ao chat aqui, tá, pessoal, que não tá carregando pra mim. Mas já já eu dou uma parada na apresentação e vou dar uma conferida no chat com vocês, tá? Ele tava comentando vespinha e reparem que é muito parecido o inseto adulto do Fungos guinates com uma vespinha mesmo. E como é que eu faço pra diferenciar uma vespa? E a gente falou de vespas, né, várias vezes, vespas do bem, vespas parasitas, vespas predadoras. Mas como diferenciar? Então, se vocês repararem bem, as asas das moscas, olha que legal que vocês vão aprender agora. As asas anteriores, que são as asas da frente, são asas que a gente chama membranosas, tá? São asas que, nesse caso, são transparentes, tá? E são asas que, relacionadas com o tamanho do corpo e do inseto, são relativamente grandes. Olha que legal! Se esse inseto fosse uma vespa, as asas posteriores, que são as asas de trás, provavelmente seriam um pouco menores, de repente, ou do mesmo tamanho que as asas da frente, tá bom? Mas não, isso é uma mosca. E as moscas, elas não têm asas posteriores de trás iguais as da frente, né? As anteriores. Tem asas, né, ou vestígios de asas, que a gente chama de balancins. São em formato de halteres, né? Olha só que interessante. Então, essa bolinha que eu tô circulando agora, tá? É característico de asa de mosca, ok, pessoal? Então, olhei, o inseto só tem duas asas, aparentemente, e as asas de trás são balancins, então é uma mosca. Então, é uma mosca, o fungos guinates é uma mosca, tá? As duas asas da frente são normais e as de trás são dois balancins, ok? Entendido? São várias famílias, vários gêneros, tá? E espécies que podem ser chamadas de fungos guinates, ok? A nossa espécie, acho que mais comum, que ataca morangueiro, pessoal, é a Pradisia matogrossensis, tá? Então, a gente vai estar falando um pouquinho mais, né, sobre a questão de registro de produto pro final, ok? Aqui vocês observam o inseto adulto no tamanho aumentado, tá? O jeito que são as antenas, as pernas, né? Asas, como eu já falei, e o abdômen, que seria a porção de trás do inseto. Mas, Karina, esse bicho é desse tamanho? Não, pessoal. Olha o tamanhinho do bicho em cima do substrato. Ela é bem pequenininho mesmo, né? Bem pequena. Então, aqui pequenininho e aqui uma foto aumentada pra vocês terem noção da dimensão do que vocês vão ver a campo. E as larvas também são extremamente pequenas. Qual a característica interessante dessas larvas? Corpo transparente. Como toda larva de mosca não tem patas, tá? E dá pra ver até o conteúdo de dentro da larva, ok, pessoal? Então, a larva dá pra ver o conteúdo dela ali dentro. Uma porção mais escura ali. Vamos falar um pouquinho sobre ciclo de vida, tá? Cada fêmea bota cerca de 150 ovos. Se vocês olharem aqui no ciclo de vida, que é o adulto, né? Em torno de sete dias, ela vai colocar em torno de 150 ovos. E só dura uma semana essa fêmea. Ou macho, enfim, né? Quatro a seis dias é o tempo normal pra que esses ovos venham a eclodir. E quando há a eclosão, saem as larvas, né, pessoal? E aqui é onde o grande dano acontece, ok? Dez a quatorze dias, essas larvas ficam comendo e causando danos à nossa cultura. Elas empulpam, tá? E quatro a sete dias depois, emergem os adultos, ok? Então, das pulpas saem os adultos. Os adultos vão acasalar e fechar o ciclo novamente, ok? Os voos são rasteiros em cima do slab. E as fêmeas ficam o tempo todo buscando, acasalando com os machos. E buscando o substrato pra fazer a postura. Então, toda a postura é efetuada no substrato, tá, pessoal? As larvas têm de 0,5 a 5,6 milímetros. E passam por quatro instariz de desenvolvimento. Quatro estágios de desenvolvimento. Tudo bem? Eu vou fechar aqui um pouquinho, só pra eu ver os comentários de vocês. Porque como eu comentei com vocês, eu tô com o celular aqui do lado, mas os comentários, o chat tá travado. Então, eu vou fechar aqui um pouquinho e visualizar, tá, os comentários de vocês. Vamos trocar aqui um pouquinho. Só pra ver se tá tudo ok, porque de repente faz meia hora que vocês não estão me escutando. Apresentação ok. Ainda bem, isso mesmo, tem que existem empreendedores. Boa noite, Wesley. Cláudio preocupado com as mosquinhas. Pode ser, pode ser que sejam elas sim, Cláudio. Pode ser. Então, tá tudo bem aí, né, pessoal? Vamos voltar pra apresentação então, tá? Eu vou colocar em tela cheia. Isso. Acho que vou colocar eu do ladinho aqui, só pra vocês ficarem vendo aqui. Tá? Aí. Vamos lá. Legal. Esse material, né, que do ciclo de vida foi cedido pela Promip, né? Aí, no final, vou fazer os agradecimentos direitinho. E aqui, eu vou tentar abrir, pessoal, pra vocês, o ciclo de vida, tá? Vamos ver se vai dar certo aqui com o link. Se não, a gente faz de uma outra forma. Vamos ver se ele vai carregar aqui. Vamos ver. Se ele carrega na outra parte. Não sei se vai carregar, se vai dar certo. Não. Ele não vai carregar. Deixa eu fazer diferente aqui, então. Vamos. Vamos ver uma outra forma. Acho que o YouTube não carregou. Não. Só tá na apresentação. Dura esse atraso, né? Mata, gente. Deixa eu pegar aqui. Dessa vez, vai ter só um vídeo. Pelo menos no teste que a gente fez, deu tudo certinho. Vamos lá. Pessoal, já que a gente tá nessa tela, eu quero comentar uma coisa aqui a respeito do espelhamento. Se vocês tiverem smartphone em casa, se tiverem no celular, e se vocês tiverem uma smart TV em casa, vocês podem estar espelhando a imagem do celular na TV, tá? Como é que a gente faz isso? Se vocês tiverem conectados, se vocês tiverem Wi-Fi em casa, tá? A rede Wi-Fi em casa. Se tiverem conectados o celular e a TV na rede Wi-Fi, é só vocês apertarem esse botão aqui, ó. Reproduzir na TV. Então, liga a TV. Se a TV estiver conectada na rede, e se o seu celular estiver conectado na rede, se você apertar esse botãozinho aqui, ó, vocês vão conseguir reproduzir tudo que eu tô falando pra vocês na TV. Tá bom? Então, fica essa dica aí. Em vez de vocês ficarem na telinha pequenininha assistindo, vocês podem assistir direto tudo na TV. Tá bom? Então, vamos lá. Vou soltar o vídeo, daí vocês me dizem se o som tá funcionando, tá? Se tá tudo certinho. Se bem que eu acho que essa apresentação, acho que não tem som. Mas já tem umas com som ali. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre uma curta apresentação, né, do ciclo de vida da Bradizia Ocelaris. A nossa, como eu comentei com vocês, que é a taca morangueira, a Bradizia matogrossensis. Mas são pragas, né? Fungos guinates. Da mesma família, família ciáride. Do mesmo gênero, Bradizia. Só muda a espécie. Então, o ciclo de vida é muito parecido, tá, pessoal? Muito semelhante. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo escutar o som aí? Acho que essa apresentação acho que não tem som. Então, a larva, né, vive no substrato. Aqui vocês estão vendo a larva se movimentar. Aqui é uma fêmea, tá, pessoal? E aqui um macho. Olha a diferença, né? Ele se acasalando. Essa velocidade está muito rápida, mas está normal. Isso. A fêmea. Reparem como o abdômen dela está distendido. Isso é sinal que está perto do momento da ovoiposição. Perto do momento dela colocar os ovos. Ela depositando os ovos. E aqui os ovos, né? Que já foram depositados. Ovos frescos. Recém depositados, né? Que é a larva eclodindo do ovo. Saindo do ovo. Então, as moscas, né, de Ciarid, da família Ciarid, elas passam por quatro instares larvais até atingir a fase adulta. Então, quatro estágios de crescimento até atingir a fase adulta, tá, pessoal? Aqui é uma forma de controle também interessante. Vou voltar até um pouquinho para vocês verem. Aqui é um nematóide entomopatogênico. Também é uma forma de controle. Alguns países têm disponível para venda. É bem interessante. Esse é um esternema felte, tá? Um juvenil. Eles são bastante agressivos. Se alimentam de várias espécies, né? Que habitam o solo. Então, esse tipo de nematóide, ele vai estar atacando insetos no geral, né? E outros organismos de solo, eles não se interessam por atacar as plantas, né? Por isso que eles são utilizados também como estratégia de controle. Mas, infelizmente, aqui do Brasil, até onde a gente sabe, não tem nenhuma empresa produzindo isso a nível comercial ainda. Mas, em breve, a gente com certeza vai ter produto comercial à base de nematóides entomopatogênicos. Fase L2, da larva, ela se alimentando. Que tristeza, né? Causando dano aí às raízes da planta. Aqui, olha, reparem só. O nematóide se envolvendo dentro da larva. Tá? Ele tá controlando a larva. Olha lá, comendo. Os bichos adoram, né? Se alimentar de plantas em decomposição, de outros organismos em decomposição. Então, aqui a fase L4, a fase de pulpa. Depois da fase de larva, né? 4, que é a última fase, a fase de pulpa. E da pulpa emerge o adulto, né? Pessoal adulto aqui, uma fêmea, né? Saindo de dentro da pulpa. E aí fecha-se o ciclo, né? A fêmea recém-emergida, né? E aqui, um detalhe interessante sobre as asas posteriores, ó. Que a gente chama de balancins. E uma observação, os adultos morrem, né? Depois de alguns dias. Uma semana, em torno de uma semana, é o dado que a gente tem. Ok? E é isso aí. Vamos lá. O que acharam? Ronaldo. Meu Deus. Indicaram a enterrar bolinhas de natalina no substrato. É pra acabar, né, Cláudia? Queria saber quem que é essa criatura. Mas depois você me conta. Ronaldo, tá difícil aí o controle, então, em Minas? Meu Deus do céu, gente. Tem algumas iniciativas que a gente não pode divulgar ainda, infelizmente. Que a gente vai estar fazendo nos próximos meses, aí, com alguns organismos. Tá? É, vive o... Esse, Cláudio, esse vídeo, ele não tinha som mesmo. É isso aí. Mas é, logo nós vamos ter, inclusive, mais novidades. Mas tem que registrar, né? Tudo isso tem que ser registrado antes da gente divulgar, etc. Então, é meio complicado. Tá? Mas vamos lá. Vamos seguir adiante. Sem dúvidas, por enquanto, pessoal. No ciclo de vida, tranquilo. Vou lá compartilhar com vocês de novo. Bom? Então, vamos lá. Preferências. A gente tem que saber a... Que tipo de ambiente que esse bicho gosta de povoar, né? A gente não tá carregando. Será a apresentação, galera? Deixa eu fechar aqui. De novo. Não, não carregou. Vamos lá. Ganadinho. Aí. Então, tem preferência por ambientes ricos de umidade. Quanto mais umidade, melhor. Quanto mais matéria orgânica, melhor. Tá? Pra fungos guinates. Ou seja, não é bom pro produtor, não é bom pro morangueiro. Tá? Com proliferação de fungos e algas. Os adultos, eles ficam na base das plantas, próximo dos slabs. Onde tem substrato e área rica em matéria orgânica. Que é onde as fêmeas realizam a postura. Elas ficam doidas, né? Procurando uma abertura no slab. Onde elas possam acessar o substrato. E possam fazer a oposição dos ovos. Tá bom? E como é que a gente faz, então, Karina? Então, monitoramento, né, pessoal? Monitoramento é simplesmente fundamental. Nós temos que fazer, tá? E que momento? No início, na fase de enraizamento das plantas. Adianta fazer só lá no final? Não. Então, aqui nós temos duas imagens do lado esquerdo, né? Nós temos a imagem do monitoramento, início e desenvolvimento das plantas. E do lado direito, né? Já um pouquinho mais adiantado. As plantas já florescidas, né? E frutificadas. Aqui, pessoal, se for entrar o nível de dano maior, acontece normalmente em que período? No período de enraizamento das plantas. Então, até como uma forma de prevenção e entrar com controle antecipado, é interessante que a gente utilize as armadilhas cromotrópicas adesivas. Nesse caso de cor amarela. Cromotrópica que atrai, ela tem o poder de atrair pela cor os insetos. E no caso das moscas, elas são atraídas pela cor amarela. Então, vocês vão instalar essas armadilhas amarelas para monitorar a presença do fungos guinatos. Aqui até tem uma... Essa imagem foi de uma revista da Promip, que eles cederam e eu coloquei ali. Mas preciso utilizar realmente essas que já são comercializadas, essas armadilhas comercializadas, não. Vocês podem pegar e estar comprando uma cola entomológica, ou tem algumas receitas na internet de colas entomológicas caseiras. Vocês podem pegar e fazer, pegar uma garrafa PET, pintar de amarelo, passar uma cola entomológica ou caseira ou não. Mas é importante que essa cola não seque para manter a aderência, caso os insetos venham encostar ali. E daí, quando falo de armadilha colorida, sempre o pessoal fica arrepiado, né? Mas e os meus amiguinhos? Mas e as abelhas? Por que captura as abelhas, etc? Então, pessoal, nada é definitivo nessa vida, armadilhas também não. Daí a importância do monitorar. Não adianta também você colocar armadilha lá e esquecer que o mundo existe, né? Não fazer monitoramento da armadilha. Armadilha é para você, a todo momento que estiver na estufa, dar uma olhadinha nela e observar como é que está indo a captura dos insetos. E até no nosso caderno de campo, né? Agora em janeiro, nós passamos por uma formação de manejo integrado de pragas do morangueiro, que é o MIP do morangueiro, e logo vai ter o curso disponível aí do Senar Paraná. A gente vai estar a campo com vocês aqui no Paraná e, quiçá, né? Nos outros estados a gente consiga levar, né? Esse modelo de treinamento para os outros cenários dos outros estados também seria interessante. A gente fazer a montagem dessas armadilhas e toda semana já está monitorando e anotando. Opa, essa semana eu peguei dois adultos, né? De um dos guinates. Próxima semana já pulou para 20 por armadilha e deu um salto. Poxa vida, então nós temos que monitorar essa questão da quantidade de pragas. E se pega nessa fase do início do desenvolvimento, os danos podem ser muito grandes. É importante a gente colocar as armadilhas sim. Não tenham medo de utilizar as armadilhas. Fiquem atentos. Opa, está pegando, não está pegando nenhuma praga. Está pegando abelha, está pegando inseto benéfico? Opa, é só tirar a armadilha. Olha que troço mais simples que isso aí. Dêem uma olhada lá. Então é só desamarrar da estrutura, da estufa. Muitas vezes a gente usa no palitinho mesmo, né? Coloca os palitinhos ali no slab. Coloca elas espetadinhas ali ou até coladinhas também. É uma possibilidade. É fácil de ser retirado, tá? E outra coisa também é a substituição das armadilhas. Viu que não tem mais onde o bicho colar, então vamos tirar, né? Outro fator também que é importante a gente comentar aqui. Porque às vezes os bichos estão pedindo licença pra poder grudar ali, né? De tanto bicho que tem por cima. Então, por favor, tá gente? Também tem esse fator que é importante. O material que eu gosto muito pra utilizar em armadilha, trabalho muito nos cursos, quem é aluno meu sabe disso, são as placas de EVA. Eu acho muito prático. Eu uso normalmente grampeador e as placas de EVA. Corto o EVA, faço tipo uma luvinha, grampeio as laterais. E o interessante é que você passa a cola entomológica de um lado e de outro. Não se lambuza, né? Fica protegida ali pelaquela luvinha de EVA. Pode pendurar numa estaquinha, né? Veste numa estaquinha. Utiliza aquela armadilha. Quando não tem mais espaço pro bicho grudar, você ainda consegue virar do avesso aquela luvinha. Passar cola novamente. E encaixar ali, né? De novo na estaquinha. Utilizar o lado avesso da luvinha. Então, são coisas que a gente... Eu gosto muito de trabalhar nos cursos presenciais. Montar armadilha com a galera. É uma das coisas, assim, interessantíssimas. E o legal é que a gente monta e depois faz a avaliação do que pegou nas armadilhas. Isso que é mais legal. Normalmente a gente faz três encontros e depois dois, né? São cursos de 40 horas. Mas nos três primeiros dias a gente já monta, já arma as armadilhas. Daí tem um espaço de uma semana pra fazer a avaliação. Quando a gente volta, o pessoal fica maravilhado com a quantidade de insetos que a gente captura. Então, isso é muito legal. A armadilha cromotrópica, ela tem duas funções, tá, pessoal? Monitoramento, que é o que nós estamos falando agora. Mas também tem uma função incrível que é captura massal. Então, se eu utilizo poucas armadilhas dentro da minha área, é monitoramento. É só pra ver se há presença, ausência da praga e monitorar a flutuação populacional de praga. Ah, mas se eu quero uma captura maior, eu posso intensificar. Então, coloco mais armadilhas dentro da área, visando já a captura de mais indivíduos. E com isso, baixar a população de pragas. E a gente conseguir, né, controlar aí melhor com o uso de armadilhas. Ok? Então, vamos lá. Tá lindo esse morango da direita, hein? Mas eu conheço uns produtores que estão por aí, que estão, inclusive, nesse treinamento aqui, né, nessa live com a gente. E tem os morangos mais bonitos do que esses que eu acabei de mostrar ali na foto, né? O monitoramento, pessoal, porque fogos guinates, ele não ataca única e exclusivamente a cultura do morangueiro, tá? Ele ataca também folhosas. E daí a necessidade de vocês ficarem bem atentos. Cláudio, você que tá por aí, meu amigo, mudas de fumo, tá, pessoal? Mudas de tabaco. Quem é produtor de tabaco e os técnicos amigos que estão aí também, pessoal, fiquem atentos. Começou a proliferar muito nas áreas de morangueiro, fungos guinates. Observem, tá? Se tem cultivo de fumo e se os produtores têm, né, as piscinas com as mudas ali. Nossa, como fungos guinates gostam do sistema hidropônico. Então, folhosas em sistema hidropônico é o must, né? É o tudo de bom pra fungos guinates. E também, além disso, tá, pessoal, a cultura do tabaco. Então, fiquem bem atentos aí. Se tem tabaco, né, é interessante controlar dos dois lados, tá? Controla na hortaliça, controla, né, no morangueiro, controla no tabaco, controla no morangueiro. Aí a gente consegue efetivo controle geral da população de fungos guinates, ok? Se bem que nem sempre é a mesma espécie, mas vale a pena a gente ficar atento a isso, né? A gente não tem ainda dados sobre as espécies, todas as espécies que ocorrem em morangueiro, tá? E nem tem como eu divulgar aqui pra vocês quais espécies que ocorrem, porque a doutora Adriane trabalhou com taxonomia, mas infelizmente por causa da pandemia ela não conseguiu confirmar algumas espécies, né? E nós vamos ter que esperar alguns artigos serem publicados, né, os trabalhos serem publicados pra que a gente possa divulgar, tá? Os laboratórios de taxonomia pararam, tem que fazer algumas análises específicas, né, pra confirmar algumas espécies que foram identificadas, mas por não ter essas informações, eu deixo essa recomendação pra vocês. Controlem em hortaliças, se o produtor tiver hortaliça e morango, tabaco e morango, controlem todas as culturas. Combinado? E o curso de MIP de morangueiro do Senar Paraná, eu já comentei com vocês. Identificação, se já der, tá de saco cheio desse slide, mas eu vou continuar batendo firme. Tem alguns que eu sei aqui que não compraram lupa ainda, tem alguns que eu sei que ainda não tem o microscópio USB, né? Gente, é fundamental. Pros produtores é fundamental, quiçá, os técnicos. Então, os técnicos têm que andar munidos. Hoje a gente consegue, né, essas ferramentas, elas são extremamente leves, extremamente portáteis, extremamente fáceis de trabalhar, né? A gente não trabalha com nenhum, trabalha com elas sem nenhuma dificuldade. É até pecado não ter. E não são ferramentas caras, são ferramentas baratas, que vão propiciar pros produtores e para os técnicos um controle mais rápido, um controle mais efetivo, porque você tem uma identificação mais rápida. Se a gente não vê, não tem como entrar com controle. e nós temos que ver, tá? O inseto adulto, a gente vê a olho nu sem maiores dificuldades. A larva, de repente, nos estágios maiores, a gente consegue ver sem tanta dificuldade. Então, vamos pegar um L4 aí, uma larva no quarto insta, a gente consegue ver sem tanta dificuldade. Mas se você pegar uma larva aí no estágio 1, sem saída do ovo, não vai ser tão fácil de identificar. Às vezes já apareceu até, inclusive, sintoma na planta e, poxa vida, né, eu não consegui ver nada, virei o substrato e não vi nada, mas os danos estão ali, tá? Então, o que a gente quer com isso? Qual que é a minha missão com vocês aqui? Que vocês consigam identificar em que momento a primeira entrada dos adultos dentro da área. E os adultos vão estar buscando o quê, normalmente, pessoal? Vão estar buscando algas, fungos, excesso de umidade, raiz de planta nova. Tá? É disso que eles se alimentam. Se eu tenho morango recém-plantado, né, é ali que vai ocorrer o problema. Tá? Então, o que eu vou fazer? Então, identificou a entrada dos primeiros adultos dentro da área, vamos iniciar o controle. Tá? Não dá pra pegar e ficar esperando muito mais do que isso, porque se ela tá ao nível populacional, nós vamos ter perda de plantas. E, com isso, perda de produção. Se a gente estima que a gente quer, né, pelo menos um quilo aí por planta, e a gente almeja isso, né, e a gente sabe que em algumas regiões do Brasil a gente consegue chegar mais do que isso, por que não evitar ao máximo, né, essa perda de plantas, tá? Então, vamos lá. Os adultos podem disseminar doenças fúngicas. Vamos falar um pouquinho sobre os danos, tá? Que esses insetos podem causar. As larvas, como eu comentei com vocês, né, quando a gente viu o ciclo de vida, lembram? 10 a 14 dias, as larvas vão se proliferar ali, tá? Vão ter danos diretos, se alimenta do tecido vegetal, como raízes e coroas das plantas de morangueiro, e danos indiretos, que disseminam e abrem portas de entradas para fungos na raiz. Então, dano direto e indireto pela transmissão e abertura de entrada, né, para que os fungos de solo, fungos que estejam porventura no substrato, né, possam entrar e colonizar a planta. A identificação dos danos é muito difícil, pessoal, ela é confusa, tá? Porque as larvas, elas entram dentro da coroa das plantas e os sintomas, às vezes, são confundidos com problemas de doenças ou deficiência nutricional. Opa, né, a gente já vai ver ali, queima de bordo de folha, deficiência nutricional, né, ou é problema fúngico, porque, às vezes, tem a queima de borda seguida de algumas manchas, né? Então, é complicado o diagnóstico se não tiver realmente, né, essa observação da raiz, né, essa observação do substrato, essa observação da coroa da planta. Planta morreu, abre, né, olha o substrato, abre o caule da planta, coloca o bendito do microscópio lá e observa com cuidado, vocês vão acabar achando, tá? Importante isso, tenham essa curiosidade, e daí você já pode, né, lógico, inicial, o controle antes que esteja tarde demais você acabe perdendo, né, uma porcentagem de plantas muito grande. Aqui vocês observam as larvas na raiz, tá? As larvas no substrato, tá? São duas larvas que estão apontadas aqui nessa foto, tá? Aqui as fotos da doutora Adriane, né, pessoal? Até tem uma certa evolução aqui da sintomatologia, em que as fotos A, né, a gente observa a murcha da planta, perdão, né, o secamento de bordas de folha, no início, né, um pouco mais desenvolvido, e reparem como isso confunde muitas vezes, né, com doença ou deficiência nutricional. Nossa, será que meu EC tá alto? Nossa, acho que eu exagerei no adubo, né, e no fim é fungos guinates que tá ocorrendo ali, tá? Então, dê uma olhadinha embaixo, né, na foto B aqui, murcha da planta, né, pessoal? Na foto C, morte da planta. Chegou nesse estágio, meu Deus do céu, e muitas vezes eu vejo o protor, deixa, né, deixa, deixa, deixa ali. Agora, imaginem, vocês têm que imaginar o que está ocorrendo ali embaixo, galera. Lembra do ciclo de vida? Por isso que eu falo que é tão importante ciclo de vida. Várias mosquinhas colocando ovos nesse substrato. Dos ovos saíram as larvas, as larvas fizeram esse estrago, mas as larvas sumiram no mundo? Não. Elas viraram, opa, ali. E saíram os adultos, e acasalaram, né, e muito mais agora. E daí, colocaram mais ovos, imagina, cada fêmea é 150 ovos. Entendem? Qual que é a dinâmica da coisa? E a população vai aumentando, se você está fazendo criamos de bicho na pare, nem tem noção, muitas vezes. Tá? Então, fiquem bem atentos, inicie o controle, quanto mais cedo, né, for possível. E qual que é o predador? Vamos falar um pouquinho desse bicho aí, porque esse bicho é interessante. Um nó danado, né, Stratiolelips, Stratiolelips simitus, que é comercializado hoje aqui no Brasil, é um ácaro predador de solo. É importante saber que na cultura do morangueiro, nós usamos três ácaros, né? Nós já falamos aqui sobre eles. Se vocês não viram ainda as lives de ácaro rajado, ácaro do enfesamento, tá? Vocês podem estar acessando lá pra escutar falar um pouquinho mais desses ácaros, tá? Sobre esses ácaros. Então, tem o Fitozeolus macrópolis, tá, pessoal? Que a gente chama de vermelhinho. Então, esse é um ácaro, né, que vai, tá se alimentando principalmente de ácaro da família, né, tetrânicos, que são, vamos falar do ácaro rajado, Então, ele se alimenta exclusivamente do ácaro rajado. São ácaros, tá? Os dois que a gente utiliza com mais frequência, eles têm movimentação na parte aérea, na parte de cima da planta. E o mais comum que a gente usa muito, que a gente chama de um amarelinho, né, que é o Neuseius califórnicos. Esse é um ácaro mais generalista, ele se alimenta de outros pequenos insetos, além do ácaro rajado, né? Não que eu queira dizer que o ácaro é um inseto, né? Lógico, é um aracnídeo da família das aranhas. Mas, ele se alimenta de mais pragas, né? Falando desse amarelinho, que é o Neuseius califórnicos. Mas os dois, eles se alimentam mais da parte aérea da planta. Esse ácaro que eu tô falando, que é o Estratiomélius, ele se alimenta mais, né, a nível de solo, a nível de substrato. Então, dizer que esse aí é o que vai ajudar a limpar, a controlar, né, as larvas de quinates, algumas espécies, né, de pulpas que estão ali no solo. A gente usa, apesar de não ter registro pra isso, né, a gente recomenda muitas vezes que a gente tenha ele, né, dentro da área pra ajudar no controle de fungos guinates. E ele vai ajudar na ausência de fungos guinates, a tal, dando uma controladinha ali em pulpas de tripes, tá? Ele vai ajudar também, pessoal, tá? E alguns outros ácaros, né, que vão estar agindo a nível de coroa da planta. Ok? Então, fiquem atentos a isso. É um ácaro que vai ajudar, né, a controlar essas pragas que estão no solo. Vamos falar um pouquinho de controle aqui pra gente finalizar, tá? Eu quero deixar claro, porque vocês estão tão abarrotados, né, com essa questão dos técnicos, técnicos, né, eu entendo isso, as lives, perdão, né, técnicas, mas é importante que vocês estejam sempre buscando conhecimento. Mas isso não substitui o apoio do técnico, tá, pessoal? Assistência técnica a campo. As lives, os treinamentos, são todas coisas que são complementares, tá? Não substitui o técnico a campo. É importante que vocês se capacitem profissionalmente, não desistam dos treinamentos. Utilize uma adubação equilibrada, qualquer excesso de adubação vai favorecer e vai atrair mais a bradísia, né, que é a mosquinha. Deixa eu dar uma fechadinha aqui, que eu tô vendo vocês muito quietos aqui. A lupa do Claudio tá a caminho. Só... Mais uma dúvida. Francisco, aqui também tá difícil. É, Claudio, complicado isso aí. Boa noite, Eliezer, Davidson, chegando. Marcos chegando atrasado. Legal, corante xadrez amarelo na água dentro do litrão. Não perde a cor. Boa ideia, Zé Alexandre. Obrigada por compartilhar. Boa noite. Já agora não regressou. Oi, Mariana, boa noite. Pessoal, só tô fazendo esse movimento porque eu não tô tendo acesso ao chat aqui, tá? Só pra ver se vocês estão conseguindo acompanhar direitinho. Para as mudas de fumo no float, piscina, isso. Usava a evidência, tal, star, não. Não sei se pode no morango. Não, não pode, Claudio. Não tem registro pra morango, tá? Lupa tá a caminho. Quando você fala em controle de sua mente com a madilha, você tem outro tratamento biológico. Já vamos falar, Claudio. Vamos lá, pessoal. Continuando. Evitar excesso de umidade. Evitar substratos ricos, né? Em matéria orgânica. Não tem como no sistema orgânico trabalhar com pouca quantidade de matéria orgânica no substrato. Porque ele tem o mínimo, né? Pra se trabalhar. Pra se obter certificação orgânica. Mas no substrato, no cultivo convencional, uma dica que eu deixo pra vocês é trabalhar com pouca matéria orgânica, né? No slab. Se você trabalha com substratos mais orgânicos, você vai ter mais problema com fumo os guinates, tá, pessoal? Então, uma dica bem importante, a questão de, na hora que você for comprar substrato, na hora que você for comprar slab, já com substrato dentro, saber qual é a composição desse substrato. Trabalhar com bocache seria interessante, tá? Tanto no cultivo convencional quanto orgânico. Logo nós vamos ter uma live, tá? Com a Vivi, com o Rafa, sobre bocache. O bocache é interessantíssimo pra gente utilizar. Inclusive, né? De repente, a gente fazer a utilização na fértil. Ele vai equilibrar mais o ambiente em termos de micro-organismo. Com isso, a gente consegue controle, né? De algumas pragas que tem no substrato. Uma observação da população de pragas e predadores na área em geral, né? Não só na cultura específica. Tem que estar de olho, pessoal. E parece que isso aí é tudo coisa muito básica, mas na verdade não é. Então, são medidas que dificultam tanto o acesso dos adultos, quanto o estabelecimento das larvas dentro da área. Então, no caso das larvas, escolher corretamente, né? O local pra instalação das estufas. O local tem que estar bem arejado. Longe, né? De fonte de inóculo. Que é o que essa fonte de inóculo, né? Fonte rica de matéria orgânica. Na abertura dos slabs pro transplantio. Evitar orifícios muito grandes. Tem gente que faz um rombo. Não precisa tudo aquilo. Onde os adultos irão realizar a postura. Faz uma abertura menor. Desde o transplantio, realizar um monitoramento com as armadilhas amarelas. E outra coisa também, executar a limpeza das estufas sempre, né? Com a retirada de restos culturais. Então, o ambiente, ele tem que estar o tempo todo arejado. Realizar o manejo correto da irrigação e fértil irrigação, evitando o excesso de umidade. E a gente vê muito disso. Então, às vezes, liga lá o sistema de irrigação e deixa pingar, 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 pingar. E embaixo vai formando aquele lodo, né, pessoal? E aquele lodo que se forma, ele vai atrair fungos bináticos. E eles vão se alimentar e vão ficar por ali se reproduzindo e também se alimentando das plantas que vocês forem implantar, tá? Às vezes, a gente vê no chão, assim, a alga se formando, né? Aquele verdinho se formando. Então, manejem bem. Observem bem como é que está o ambiente de vocês. Liberação do acaro predador. E daí vai, Cláudia, a pergunta que você acabou de me fazer, né? De solo, que é a Estratiolab Simitus, né? O nome do produto comercial, pessoal, se vocês quiserem anotar, se não souberem ainda, a Estratiomip, ele é um produto da Promip. A recomendação é fazer preventivo, né? Quando fizer a implantação das mudas. Em breve, a gente vai ter também, né? A opção da Copert, que é o Intomite, mas, por enquanto, nós não temos ainda no Brasil. Então, entre em contato com os representantes da Promip, tá? Na região, que é o acaro que a gente tem disponível hoje. Vamos começar a utilizar acaro predador, pessoal. Importante. Armadilhas amarelas, a gente já falou. Outra técnica também, que é bastante eficiente, e eu não gosto de falar nome de produto, mas eu vou passar pra vocês dois produtos aí, que o pessoal usa bastante, que não é segredo, né? Que é o CT Green, ou Best Fly. Então, são produtos à base de citronela. Se vocês preferirem fazer uma calda de citronela, vocês vão estar fervendo, tá? 500 gramas de citronela e uns 2, 3 litros de água. Ferve uns 5 minutos. Citronela, daí o capim, tá, pessoal? Capim e citronela. Ferve uns 5 minutos aí. Coa, deixa esfriar. Completa o volume aí pra 10 litros de calda e pulveriza. Ou já faz o uso, né, do produto CT Green, ou Best Fly, né? Faz a pulverização dentro da área. Eles vão afugentar os adultos. Nós temos um controle muito interessante os cultivos de folhosas e tomate contra a mosca minadora com esses produtos, né? O CT Green ou Best Fly. Se tiver outra marca comercial também, seja a base, né, de citronela, vai fazer o mesmo efeito. vai afugentar dípteros, né? Afugenta bem moscas em geral. Tem um outro trabalho que foi feito também pra controle de ácaro, mas esse aí ainda nós temos que dar mais uma uma testada, né, pra gente ver se realmente tem efetividade. Tá? Então, é muito interessante. Viu adulto? Já pode estar pulverizando, né? O CT Green, o Best Fly, pra afugentar os bichinhos. É tipo assim, vai fazer postura no vizinho, mas na minha área não, né? Que eu sei que vocês estão aqui, então vocês caem fora. O nove, né? Deixar o sistema mais zerado possível, não deixar excesso de vegetação debaixo das bancadas pra não concentrar excesso de umidade. E a gente falou muito, né, na live do ácaro do enfesamento em deixar algumas plantas debaixo das bancadas, mas plantas específicas, né, que vão estar agindo ali como plantas banqueiras, plantas que vão estar brigando ácaros predadores e outros tipos de predadores e parasitoides. Mas, se você deixar, por exemplo, o capim chegar até em cima, ou das plantas de maior porte chegar até em cima, vai ocorrer um excesso de umidade e vai favorecer a proliferação de fungos guinates, tá, pessoal? Se rasgar o plástico, que acontece muito do slab, tentar fechar de alguma forma. Até a doutora Adriane falou nem que seja com fita adesiva, tá? Não deixar muito aberto. Manter as tubulações em ótimo estado de funcionamento, isso é incrível, porque são detalhes que a gente não observa muitas vezes. Ah, deixo, depois eu arrumo, né, pessoal? Depois eu ajeito, depois eu faço. E, às vezes, você está tentando controlar de várias maneiras, né, o guinates e não está conseguindo por conta disso, né? Por conta, às vezes, de um sistema que está gotejando lá, que está vazando, né, que está retendo umidade, que está formando aquelas algas naquele ponto e os bichos estão se proliferando ali, tá? Eu vi que para a cultura do fumo, para a bradísia, uma outra espécie de bradísia, né, que ocorre em fumo, no tabaco, tem o azamax. E o azamax é um produto à base de óleo de ninho. E ele funciona bem para várias outras pragas no morangueiro. Então, para quem já usa azamax, né, para outras pragas, pode estar utilizando também, né, como um plus aí para controle de fungos guinates. Opa, eu vou passar para controlar pungão, mas aí ele já vai me ajudar no controle, né, de fungos guinates também. Combinado, galera? E agora, agradecimentos, né, professora Lógico, né, professora Maria Aparecida e Cacília, Marcelo Poletti, que é CEO da Promib. Obrigada, Marcelo, de coração, né, por ter fornecido material aí para essa live, para o pessoal, tá? Doutora Adriane Fonseca também, né, que, doutora Adriane da Fonseca Duarte, né, me atendeu muito bem esses dias. Muito, muito obrigado, tá? Eu vou passar para vocês um videozinho aqui, que é um programa de manejo de fungos guinates. Já vou compartilhar ele com vocês. Vou ter que trocar aqui o compartilhamento só e marcar o áudio. Agora é para aparecer o valor de outra turminha. Vamos lá. Já carregando aqui para vocês. Aê! Só me dê um retorno aí se vocês estão... Estão escutando? Vamos voltar um pouquinho aqui. sintoma de ataque, né? Esse sintoma de ataque já bem avançado. Perdão. Várias plantas, né, que são atacadas. Para quem trabalha com plantas ornamentais, pessoal, a maior parte delas, né, é bastante atacada por fungos guinates e vale a pena a gente pegar e comentar sobre isso também. Para quem gosta bastante, às vezes, de vasos, né, de plantas, ajuda bastante na proliferação. Aqui, né, o Strachiolelips, o ácaro predador do solo ali controlando, né, o fungos guinates. Essa daqui é a larvinha do fungos guinates. A liberação. E daí já tem um vídeo na sequência aqui que eu quero fazer uma recomendação para vocês aqui que é fundamental. Que bom. Obrigada, Hugo. Abraço. Vamos lá. Pessoal, só mais um compartilhamento aqui. Se a gente voltar para cá. Opa. Ele está travando aqui para mim. Aí. Agora acho que vai. Aí. Ótimo. Daí mais esse, tá? Que eu tive que passar esse para vocês só para a gente finalizar, tá, pessoal? Vou passar isso para vocês que é importantíssimo a gente finalizar, tá? Espera lá. Só um pouquinho. aqui. Tchau, tchau. Então, olha lá, receberam o produto, né, verifique a data de validade, importantíssimo. Lembre, pessoal, que é organismo vivo, tá? Olha lá, como se trata de um produto vivo, quanto mais rápido aplicá-lo em campo, melhor será o seu desempenho, né, pessoal? Tá bom? Então, não fiquem, eu não acho que dá pra armazenar bicho vivo. Ele vem dentro do frasco, junto com vermiculita, né, com outros pistratos. Então, por favor, quanto antes já faça a liberação. Outra coisa, ó, armazena a embalagem mantendo-a sempre na horizontal, ninguém se dá conta disso. Ó, embalagem sempre deitadinha, temperatura mínima, 8 graus, temperatura máxima, 10 graus. Então, se você não vai utilizar, né, no momento, armazene, né, durante pouco tempo, obviamente, deitado e temperatura entre 8 a 10 graus. Combinado? Olha lá, antes da liberação, gire o frasco suavemente. Normalmente, o que a gente faz? Chacoalha, né, não chacoalhem. Se você chacoalhar, você vai matar os bichos esmagados ali dentro, tá? Então, pelo amor de Deus, não chacoalhem. Olha lá, ó, só, só gira o frasco, né, pra facilitar a dispersão dos peradores. Se quer, abri, 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 abri. Olha lá, proceda a liberação distribuindo o conteúdo do produto sobre o solo, ou, no nosso caso, sobre o substrato, ok? E a ação. E é isso aí. O final e E O final e E E E E E E Vamos lá. Questão de controle químico, tá, pessoal? Não tem controle químico registrado, tá? E outra coisa também bastante importante, baixar o aplicativo de compatibilidade. Quando você baixa o aplicativo no celular, você sabe exatamente o produto químico que você pode utilizar para controle de outras pragas que vai manter o teu organismo vivo, teu ácaro lá, vivo, né, por mais tempo, enfim, né? A gente quer que ele permaneça no sistema quanto mais tempo, melhor. Combinado? Vamos lá. Vou fazer um convite pra vocês, segunda-feira, eu e o Magno Rodrigo da Silva, tá? O Magno, ele trabalha, né, extensionista do IDR Paraná, é um colega, né, da Unidade de Tijucas do Sul. Nós dois, né, somos apaixonados por entomologia, né, o Magno também entusiasta do controle biológico. E nós vamos estar fazendo uma super live pra controle da traça do tomateiro. Gostaria muito, vai ser através do meu canal aqui no YouTube, que vocês prestigiassem e compartilhassem as informações com os produtores de morango. Oh, perdão, eu tô tão com o morango, né, em foco, os produtores de tomate, tá? Pimentão, berinjela, enfim, as solanáceas em geral, né, as plantas da família do tomate. Quem vocês souberam que plantam, se vocês plantarem, por favor, assistam, né? Uma das pragas mais destrutivas da cultura do morango é a traça do tomateiro. E a gente vai estar falando sobre o controle, né, o manejo integrado de pragas sobre a traça do tomateiro, tá, pessoal? Na segunda-feira, daí vai ser às 20 horas, né, não às 19, mas às 20 horas, ok? Amanhã eu já vou estar divulgando os meus contatos, né, se entrar pelo meu nome no Instagram, então vão lá, me sigam no Instagram, no Facebook, né, se ainda não são amigos meus no Facebook. Só deixa um recadinho pra mim, uma mensagem, né, que viram a live aqui e gostariam, né, de ser adicionados. E aqui no YouTube, não se esqueçam, né, antes de saírem, quem não se inscreveu, clica lá no inscrever-se. E se gostaram, tem um like, tá bom? Vamos lá. Mais perguntas? Obrigado, ótimas informações. Vamos ver os novos comentários. Hoje eu tô com dificuldade no chat, gente, o céu, não carregam, sabe? Ai, meu Deus, mas vocês são danados, né? Deixa eu ver aqui. Parabéns. O tempo de vida, Reno, dos adultos é em torno de uma semana. E era legal, o Zé, que tivesse um anticoncepcional pras mosquinhas ia ser interessante. Mas se sabe que o nin, né, eu não sei de nenhum trabalho que tenha sido feito com o óleo de nin pra fungos guinates. Mas pra várias espécies, né, ele inibe a postura. E isso já ajuda enormemente. Então, é interessante fazer o uso, de repente, do azamax, né, ou algum outro óleo de nin pra ajudar, tá? De nada, Vivi. Joia, Davidson. Obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. E parabéns por vocês por cada vez mais estarem buscando conhecimentos. Se vocês quiserem abrir pra perguntas, se quiserem fazer algumas perguntas, eu tô aqui, tá bom? É a Vivi e eu vamos estar juntas na live sobre o Pocache, tá em outubro. E é isso aí. Pode afetar plantas adultas como as recém-transplantadas? Eneida, vai afetar planta adulta, sim. Mas não com a severidade, né, que muitas vezes afeta plantas recém-transplantadas. Porque essas estão em fase de enraizamento, elas vão sentir as perdas das plantas, vão ser mais severas, né. Mas vai ter também problemas, as plantas, uma ou outra, a planta vai se perder, vai começar a juntar fungos aí na raiz, e vai confundir bastante sintomas. Mas tem que ter uma concentração de Ignatis muito maior pra causar nível de dano em plantas mais velhas. De nada, Evandro, imagina. É isso aí, tamo junto, galera. Gente, galera, assistiu uma live sobre o Ni, isso, é um grande inibidor de reprodução, exatamente, Zé Alexandre. E a gente pode utilizar isso a nosso favor. Imagina, Cláudia, que é isso. Que bom que vocês gostaram, galera. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Só ando muito preocupada, porque cada vez menos quantidade de pessoas ao vivo. Eu vou começar a ser barra, não vou mais deixar disponíveis as lives. O que vocês acham? Depois que eu vejo, no dia seguinte, tem lá 200, 300, 400, 500, ninguém mais tá participando ao vivo, né? São poucas pessoas que estão participando ao vivo. Seria o tempo de vida dos acros? Nesse caso, desse ácaro reno, ele vai persistir por mais tempo, porque ele não é exclusivo, né? Ele não se alimenta única e exclusivamente de fungos guinates. Então, ele vai sobreviver de outros organismos que tem ali no solo também. Isso que é legal, reno. Eles vão ficar ali por mais tempo, tá, pessoal? Não vale muito a pena investir nos acros, sim. Muito bom. E uma novidade, né? Que eu quero até dar um spoiler aí pra vocês, tá? Alguns produtores vêm entrando em contato comigo, que querem se aprofundar um pouco mais no manejo integrado de pragas. Outros que estão iniciando o cultivo com a cultura do morango, e que precisam de mais informações. E em breve nós vamos ter novidades aí, tá? Novidades muito boas, inclusive. Espero que vocês gostem. Estamos preparando algo incrível pra vocês, tá? Isso, só vou começar a colocar ao vivo, Zé Alexandre. Pensou? Aí eu pego junto todos esses vídeos aqui, tiro daqui. De nada, Enê. De nada, Ren. Tá bom, galera? Vamos descansar agora? Chega por hoje? Ou tem mais alguma pergunta pra mim? Eu tô esperando aqui, porque eu sei que tá com atraso, né, grande a live. Ah, mas morango é uma maravilha, né? Não tem como não se apaixonar pela cultura. Não é mesmo? Mas é isso, pessoal. Então vamos nos despedir. Boa noite a todos, né? De novo, parabéns por vocês participarem. Quarta-feira que vem estaremos aqui de novo, tá? Ainda não sabemos bem qual que é o nosso tema. A minha expectativa é a gente falar sobre neopâmera, né? Percevejo do fruto. Mas o rata tá muito atrapalha, tá? Mas o rata tá muito atarefado, tá com muitas aulas a semana inteira, tá? De repente eu encaro essa sozinha do neopâmera, mas vocês vão bater um monte em mim, né? Vão me judiar um monte. Como controlar a larva noislebe com produto biológico? Fugiu o mar do céu. Aí é que tá. Nós não temos nenhum produto biológico que é recomendado. Eu vou pensando em microbiológico, né? Que seria recomendado pra fungos guinates, infelizmente, meu amigo. Então é nematóide entomopatogênico que nós não temos produto comercial. Tá? E a utilização do ácaro, né? Do estratiolérides. Que foi o ácaro que eu falei aqui. Sim, todo mundo gosta de morango. Boa noite, galera. Bom descanso pra vocês. Qualquer coisa me mandem perguntas. No meu perfil do Instagram. Entre lá no Instagram e sigam. E deixem as perguntas lá pra mim. Tá bom? Façam as perguntas lá no meu direct que eu respondo pra vocês. Boa noite, boa noite, gente. Tchau. 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 Tchau.